E eu vou agora com o Fred Silveira ao vivo, que está se divertindo em Aruanã e conta pra gente agora o que está rolando por lá. Olha que imagem bonita do nosso drone. Boa noite, Fred. Boa noite pra você que está em casa. Pois é, olha essa imagem, a imagem da Arena Record, claro também, da cidade de Aruanã, que diga-se de passagem, está lotada. Cidade com muitos turistas e eu vi agora há pouco vocês falando do frio em Ueânia. Esse frio não chegou por aqui não, viu, Fernando? O calorão está pegando fogo aqui na cidade, em todos os sentidos, até mesmo com o calor do nosso público. Agora há pouco a gente conseguiu lotar essa arena. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais uma vez, estrutura já toda montada pro nosso evento de amanhã. Nós temos uma edição especial do Balanço Geral, que vai ser transmitida ao vivo, aqui direto das margens do Rio Araguaia, em Aruanã. Toda a nossa equipe já está por aqui. O Luares Ferreira já está chegando também. Nós estamos mostrando pra vocês aí os estandes dos nossos parceiros e agora com imagens ao vivo do drone com o nosso querido Giovanni, mostrando a cidade. Essa aí é a Praça Central, a Praça Couto Magalhães, aqui em Aruanã, perto de onde nós estamos com a nossa arena. Imagens lindas do nosso drone ao vivo pra todo o estado de Goiás. Aqui na arena amanhã nós vamos ter aí uma agenda lotada desde as 8 horas da manhã, com eventos, diversão, recriação e, claro, o nosso Balanço Geral Especial. Rapaz, engoli um mosquito sem querer agora. Ó, e o nosso Balanço Geral Especial, Fernanda, aqui em Aruanã, onde a gente vai trazer muita diversão com essa transmissão pra você que tá em casa. Rapaz, aqui o mosquito quando vai no pé vai na boca, mas não tem problema não, tava até salgadinho. Ó, a gente tá mostrando essa arena pra vocês pra fazer o convite. Se você vem pra cá, visite a nossa arena, se você não vai vir, se prepara, fica em casa, faz ali um churrasco e acompanha, porque a festa é grande. Fernanda, deixa eu te matar de inveja. Enquanto você tá passando frio aí, Fernanda, vem pra Aruanã. Eu já derreti no calor aqui, tô de bermudinha, pé na areia, só esperando o momento. É a Arena Record, Record no Araguaia, 2023, Fernanda. Que delícia, que maravilha, Fred Silveira engolindo mosquito lá nas areias de Aruanã. Essa imagem é sensacional, nos dá uma dimensão da quantidade de turistas na cidade, né? Cidade que espera aí, todo o Vale do Araguaia espera receber 3 milhões de turistas aí durante essa temporada. Um milhão de turistas só aí em Aruanã e a nossa arena tá lá bonita, montada pra receber esse grande público também na festa do Balanço Geral amanhã.